Família Palestrina, quando surge, grande abraço a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Boca, outras torcidas vão cair também nesse vídeo aqui, talvez até um público que não goste muito de futebol, mas é um assunto que cabe, e eu conto com o seu comentário nesse vídeo, por favor, sempre com muita educação, opiniões que convergem ou divergem da minha, por favor venham aqui e comentem para esse assunto sério que está rolando aí, eu tenho alguns pontos para colocar de um lado, mas eu também tenho outros pontos do outro lado, e vamos entender, o São Paulo enviou um ofício à CBF denunciando cantos homofóbicos por parte da torcida do Palmeiras no jogo entre Palmeiras e São Paulo, ontem no Allianz Parque, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro, tá gente, tem uma matéria do GE que tem esses cantos e o que o São Paulo alega no ofício, deixa eu jogar a matéria aqui na tela para vocês, para a gente poder discutir isso daqui com mais argumentação, vamos lá, vou jogar aqui na tela, vamos ver, tá aqui a matéria, eu tô no Instagram do GE.globo, beleza, então vou até ampliar um pouco aqui para vocês lerem, né, ó, o que eu falei agora há pouco, São Paulo enviou um ofício à CBF para denunciar os cantos homofóbicos, a torcida do Palmeiras, tá, beleza, vamos ver o vídeo, gente, porque nesse vídeo aqui, quem não viu vai entender o que eu tô falando, são dois vídeos, beleza, vamos lá, é curtinho, vamos ver. De novo. E esse aqui. Aí, família palestrina, então são dois vídeos, né, a torcida cantando o dale, dale, daleô, para cima delas, e depois rola o morreu, mais uma bicha morta. Então vamos, vamos falar sobre esses dois vídeos, sobre essa denúncia do São Paulo à torcida palmeirense, que é um ofício já enviado à CBF, né. Primeiro, com relação ao canto, é algo que vai dar muita polêmica, eu venho aqui trazer a minha opinião para vocês. Eu sei que muitos aqui vão colocar de, pô, que saudade do futebol das antigas, da zoeira, é o que eu diga, né, é o que eu diga, porque eu trazia essas zoeiras direto aqui no canal, eu trazia muito conteúdo de zoeira com outros clubes, e frases como essa, né. A realidade, gente, é que hoje, a gente gostando ou a gente não gostando, não tô entrando em aspectos sociais aqui, a gente gostando ou a gente não gostando, é algo que não se faz mais, não se pode fazer, não pode fazer. Então, assim, eu acho que caberia ali, a torcida, de repente, evitar esse canto, tá. Vocês vão comentar aqui, pô, sinto falta da zoeira, do futebol como era, porque os tempos de hoje são diferentes, tudo isso eu entendo, velho, entendo, e cara, eu sei do que vocês estão falando, tá. Só que aquele lance, se a gente sabe que vai dar problema, a gente sabe que vai dar problema, por que que nós vamos fazer? É a mesma coisa que eu abrir aqui uma live agora e começar a fazer as mesmas coisas, não vai dar certo, velho, não vai dar certo. A punição vai chegar, certo? Então, assim, a gente, o torcedor fazendo isso, já corre o risco, já tá sabendo que a punição pode chegar. Só que o ponto que eu quero trazer não é nem desse momento aqui, do pra cima delas, é com relação ao outro, e aí eu já acho sacanagem por parte do São Paulo se querer levar isso para o Palmeiras. A segunda parte do vídeo, que tem um indivíduo que fala, morreu, mais uma bicha morta, esse indivíduo não representa a torcida do Palmeiras, velho. É uma pessoa, uma pessoa cometendo um crime, fazendo um absurdo ali naquele momento. Uma pessoa não pode responder pela torcida do Palmeiras, tá. Por mim, mano, a diretoria do Palmeiras, se pudesse, se conseguir, vai lá junto a CBF, a federação de não sei o que, sei lá, identifica esse responsável, esse animal, exclui e tem que banir do estádio, igual fizeram com o torcedor botafoguense, lá que olhou para o lado e imitou macaco, não sei o que, exclui. Manda esse cara embora, esse cara não vai mais ser aceito no estádio e ponto final. Esse cara é um animal, esse cara é um imbecil, mas uma pessoa não pode representar toda a torcida do Palmeiras e o Palmeiras não pode ser punido em função de uma pessoa. Essa pessoa tem que ser punida e tem que ser punido de uma forma forte e eficaz para que essas coisas não possam acontecer de novo no futebol, de novo nos estádios, tá. Essa é a minha opinião, então eu trouxe dois vídeos aqui para vocês, sendo que o segundo, na minha opinião, algo extremamente pesado, na qual um jogador ali estava passando por uma situação de saúde, um problema extremamente sério, poderia ter ocorrido algo pior ainda com o jogador de São Paulo, né. Bom, tá aí minha opinião, tá aí um vídeo extremamente polêmico, não sou de trazer vídeos tão polêmicos aqui para vocês, mas esse eu acho necessário porque tem coisas que a gente não pode ver mais e que com certeza, se a gente ver, a punição vai chegar porque é assim, beleza. Conto com o seu comentário, conto com o seu like, fiquem à vontade aí para colocar a opinião de vocês. Um grande abraço a todos, avante palestra, paz no futebol sempre. Tchau.